Boa noite, hoje estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Hoje é dia 23 de março de 2011 e temos a honra aqui de receber em nossos estúdios para falar sobre o tema decisão influenciada o eminente advogado, doutor Sérgio Niemeyer, que é advogado, mestre em Direito pela USP e professor. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, doutor Riceto. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês na Just TV, participando de um debate, levando ao internauta um pouco mais de informação a respeito do mundo jurídico. E sobre o tema decisão influenciada, produção, gostaria de vir aqui ao radar jurídico de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, esteve em Curitiba e o Bom Dia Paraná conversou com ele. As invasões do MST, a união de pessoas do mesmo sexo e a propaganda política pela internet foram assuntos da entrevista a repórter Giza Batista. A minha visão é uma visão ampla, linear. Tudo que puder ser feito para esclarecer o eleitor, e o eleitor puder bem decidir, escolhendo os melhores candidatos, deverá ser feito. E o candidato deve ser um livro aberto. Aqueles que, porventura, tenham alguma coisa a esconder, não devem se apresentar candidatos. Isso é benéfico, então, a sua opinião, a participação da propaganda política? Sim, benéfico. Porque não podemos deixar na técnica, os avanços no campo da técnica de lado. E a internet hoje, ela está integrada à vida do brasileiro. Agora, ministro, outro tema. União homoafetiva. Qual que é a sua opinião? Olha, o que nós temos na Constituição Federal, em termos de direito posto, que a união estável protegida pelo Estado é a união entre o homem e a mulher. É uma matéria em aberto. Agora, para estender-se essa união estável, que é protegida pelo Estado, a união homoafetiva, nós teríamos que caminhar para uma emenda constitucional. O que nós temos hoje, devemos respeitar as opções políticas, religiosas, sexuais, é a sociedade de fato, que já gera consequências patrimoniais. Todo juiz deve perceber que lida no processo com coisa alheia. Então, a aplicação, a observação dos parâmetros do processo deve ser equidistante. E deve o juiz compreender que a missão de julgar é uma missão sublime. Ele substitui a vontade das partes e precisa fazê-lo com absoluta independência e com muita coragem. O juiz não ocupa cadeira voltada a relações públicas. Ministro, nós queremos saber também em relação ao MST, que a gente acompanhou nos últimos dias, aí os fatos que comentaram tanto. Assusta, assusta. E agora mesmo perguntaram-me e até colocaram a visão de um dirigente nacional quanto à inexistência de violência. O que eu vi na telinha, na televisão, foi um ato de violência, mediante a invasão de uma propriedade produtiva e destruição, não só das máquinas, como também da plantação. Isso é muito ruim. Façamos a reforma agrária, mas sem colocar em segundo plano a ordem jurídica, a legislação de registro. Doutor Sérgio Niemeyer, as decisões do Poder Judiciário são sempre, assim como disse o ministro Marco Aurélio, decisões técnicas ou, às vezes, elas sofrem influências do meio externo, da forma de criação e dos pensamentos pessoais de cada magistrado? Olha, no Supremo Tribunal Federal, eu me arrisco a dizer que as decisões são técnicas. Seus membros são magistrados da mais elevada estirpe. Eu costumo dizer que ali, alguns, se não todos, são verdadeiros gigantes da erudição jurídica e da magistratura brasileira. Mas nos outros tribunais, incluindo aí tribunais superiores, não se pode dizer que as decisões são técnicas. Pelo contrário, muitas vezes são decisões que de técnica não têm nada e até causam perplexidade. Para nós, operadores do direito, advogados, e dificuldade até para explicar para o jurisdicionado, que é o nosso cliente, que fala no processo por intermédio de nós, advogados, fica difícil explicar como aquela decisão foi proferida, porque ela constitui uma violação, uma afronta à ordem jurídica colocada ao direito posto, como disse o ministro Marco Aurélio. E, doutor Sérgio, e como é que pode o jurisdicionado, através do seu advogado, se defender de decisões que são baseadas, por exemplo, nesses sentimentos pessoais de vaidade, de revanchismo, de traumas? Que instrumento jurídico tem o advogado para poder defender seu constituinte desse tipo de decisão influenciada? Doutor Riceto, a esperança de um recurso que aporte e seja recebido pelo Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal perceba o que está acontecendo e interfira no ponto, na questão, para recolocar o processo dos trilhos. Eu, ultimamente, tenho dito que as decisões que não aplicam a lei violam um princípio que permeia todos os três poderes da União. violam o princípio da moralidade. Por quê? Todo juiz, em qualquer instância, quando assume o cargo, presta o juramento, assume um compromisso ético de cumprir a lei e respeitar a Constituição Federal. Se, ao proferir uma decisão, esse juiz afronta contra a lei, ele está sendo, antes de tudo, imoral, praticando uma imoralidade. O ato de julgar não é um ato arbitrário. Fazer um juízo é fazer a relação de conceitos, conceitos que estão na lei. identificar o fato, decidir sobre o fato, encontrar no ordenamento jurídico a lei que descreva esse fato e atribua a este fato uma consequência jurídica. A isso se chama fato jurídico. O fato que entra no mundo jurídico em função de um reconhecimento, de uma valoração pelo ordenamento, que é estabelecido pelo legislador, não pelo juiz. Ao juiz cabe, exatamente, aplicar o ordenamento, identificando as situações concretas que são levadas a ele, por provocação das partes. E, doutor Sérgio, será que o jurisdicionado tem que ficar aguardando o final do processo, se proferindo uma sentença para ele ingressar com o recurso, quando, por exemplo, ele percebe a parcialidade do magistrado, ou essa influência externa das decisões do magistrado durante a instrução processual, que não são de ordem técnica, ele não tem um instrumento mais adequado, mais efetivo, logo do início do processo, para poder afastar essas decisões ou esse juiz desse processo? Por exemplo, a mídia divulgou muito um caso onde o magistrado da Justiça Federal se associou à parte, o Ministério Público é parte no processo, ele se associou à parte, ao Ministério Público, e proferiu decisões do interesse do Ministério Público, demonstrando ali total parcialidade na condução da instrução, tanto que chegou a desafiar o Supremo Tribunal Federal, e em seguida chegou até a noticiar que postergaria a sua promoção, rejeitava a sua promoção naquele momento, porque ele estaria aguardando primeiro terminar os processos daquela operação que aconteceu na Polícia Federal, para depois aceitar a promoção de ir ao tribunal para onde ele estaria sendo promovido. Nessa situação, não há um remédio jurídico eficaz para afastar o juiz logo de plano, doutor Sérgio? Existe o código, os códigos, o ordenamento prevê o incidente de suspeição do juiz e de impedimento do juiz. Esse respeito é preciso esclarecer para vocês, judicionados, internautas, que todo juiz é um ser humano, como todo advogado é um ser humano, e como todo cidadão, todo jurisdicionado é um ser humano. E todo ser humano é falível. No entanto, as pessoas são treinadas para exatamente manter sob controle, ou o máximo possível, a sua falibilidade. Então é inaceitável querer justificar determinados erros na falibilidade humana, porque se eu aceitar que um juiz pode errar porque é ser humano, eu tenho que aceitar que o criminoso também pode errar porque é ser humano. Então se um fica sem a devida sanção, o outro também deveria ficar sem a devida sanção. E aí estaríamos no verdadeiro caos. Não é possível uma situação dessas. Nós somos chamados à responsabilidade. Vivemos numa sociedade e é isso que nos faz ter a noção de responsabilidade e ter de cumprir com essa responsabilidade, a despeito dos nossos instintos e da nossa falibilidade. Muito bem. O que acontece? A imparcialidade do juiz é um ideal. Um ideal perseguido, que de fato nunca ninguém será imparcial. A imparcialidade enquanto conceito é inatingível. Nós conseguimos, quando muito, por meio de muito treino, muito preparo, muita reflexão, caminhar em direção à imparcialidade, nos aproximar o mais possível do ideal de imparcialidade. Como disse o ministro Marco Aurélio, doutor Iseto, logo no início do programa, que o juiz julga o fato alheio. Ele interfere no destino da pessoa que está ali com o fato, com a querela, submetida à apreciação dele. E ele tem que olhar para isso de forma equidistante. O que significa isso? Significa que ele tem que ter um treinamento voltado a não permitir que as suas próprias circunstâncias pessoais, suas ideologias, sua história, os seus recalques, seus rancores, interfiram na decisão que ele vai proferir. Ou seja, a decisão deve ser uma decisão técnica, que identifica o fato, decide sobre o fato, identifica no ordenamento onde esse fato está descrito, qual é a norma que o contém. Entra, então, em cena a consequência que está prevista na norma que será aplicada. Quando o juiz não consegue se desvencilhar das suas circunstâncias, quando o juiz passa a ter um interesse, por qualquer que seja, num resultado de uma causa, ele, por dever de honestidade intelectual, deveria se dar por suspeito. Se ele não fizer isso, a parte pode arguir a suspeição dele, pode arguir o impedimento dele, dependendo da circunstância que macula a imparcialidade, do grau de mácula da imparcialidade. Em alguns casos, isso pode até significar a prática do crime de prevaricação, que é um sentimento pessoal, específico, pontual, na questão. Seja porque o magistrado é inimigo pessoal de uma das partes, ou seja porque ele queira favorecer especificamente a outra parte. Quando a decisão, a imparcialidade é em razão da ideologia do magistrado, e é muito difícil as pessoas se divorciarem das suas ideologias, dos seus ideais morais, enfim, eu já acho que se ele percebe que isso está influenciando a sua abordagem do caso, ele deveria se declarar por suspeito e a suspeição pode ser arguída, mas não haveria aí hipótese de prevaricação. A hipótese de prevaricação é uma hipótese de sentimento pessoal específico. É quando há interesse do... Quando há um interesse específico de beneficiar uma das partes. Ou sentimento pessoal de praticar ou deixar de praticar um ato de ofício. Para beneficiar uma das partes. Exato. Para beneficiar uma das partes. No caso, doutor, eu gostaria que a produção, inclusive, enquanto eu faço essa pergunta, entrasse num site de notícias jurídicas, que o internauta pode encontrar no www.conjur.com.br. Na capa dessa revista eletrônica, podemos encontrar lá uma notícia, estou vendo aqui, que diz o seguinte, Operação Tumulto, a Dilson Macabu, do STJ, diz que o comportamento de Protógeni Queiroz é aético e antijurídico. Se o internauta verificar no www.conjur.com.br, vai verificar que esse desembargador convocado do STJ demonstra total inaceitabilidade a uma arguição de exceção, de suspeição desse delegado, que está ali sendo julgado, contra a sua pessoa. Como disse bem o doutor Sérgio Nemaia, ele usou de um remédio jurídico que está previsto na norma processual. Mas se percebe, pela decisão dele, inclusive fazendo ataques a quem fez essa arguição, que ele ficou irracível, ele não gostou, atingiu o sentimento pessoal dele, ficou visível isso na leitura do artigo que foi publicado pela revista Consultor Jurídico. Doutor Sérgio, eu pergunto, como é que se pode usar de um remédio jurídico e ser punido ou atacado por um remédio jurídico, que vai, obviamente, no caso da exceção da suspeição, arguir parcialidade de um julgador? Pode o julgador, inclusive, entrar com processo, crime, contra quem o arguiu, ou o advogado que o arguiu, sob o pretexto de estar lhe imputando o suposto da prevaricação? Olha, me parece que não. Eu, especificamente sobre essa notícia, eu não li, e o conhecimento que eu tenho dessa matéria foi apenas um conhecimento superficial, eu não poderia opinar. Mas, de uma forma geral, a arguição de suspeição é um direito do judicionado. Ele tem elementos, ele pode usar esse direito e buscar a demonstração da suspeição. Como todo processo, o julgamento final da arguição de suspeição pode ser a procedência ou a improcedência. Agora, o que não me parece aceitável é uma tentativa de intimidação do juricionado e dos advogados por parte dos magistrados, que, demonstrando uma afetação exacerbada com a arguição da suspeição que dele se faz, depois ameacem ou até mesmo ingressem com ação de calúnia ou injúria ou difamação. Porque foi um exercício de um direito, o judicionado tem o direito de, em determinadas circunstâncias e sob determinadas alegações, concluir ou entender que aquele magistrado é suspeito e arguir. Quem vai decidir isso é a justiça, é um outro órgão jurisdicional. E desculpa, doutor Sérgio, melindre não deveria ser atribuição de magistrado, não é verdade? Mais que melindre, eu diria que isso é vaidade afetada, sem controle, descontrolada. e eu não posso aceitar o pressuposto da ética no debate jurídico. E é importante que todos saibam que um debate jurídico no foro, no foro, é uma disputa. Como é uma disputa de futebol, as pessoas às vezes saem machucadas, não é? Nem por isso se processam umas às outras, faz parte do jogo. Eu costumo dizer que o processo é uma justa em que a lança é a palavra. E assim como a lança fere, a língua também é ferina, também pode causar dissabores. Mas ali, no âmbito do processo, não extravasando do processo, no âmbito do processo, se nós pensarmos que se arguir uma exceção de suspeição e ela for julgada improcedente, sofreremos uma ação contrária por parte do magistrado que vai processar a pessoa se dizendo ofendido, injuriado, caluniado ou difamado, isso, no final das contas, acaba operando um efeito dissuasório, intimidador. E isso é inaceitável no Estado Democrático de Direito porque acaba tolhendo, cerceando um legítimo direito de defesa que é o da parte afastar do julgamento do seu caso determinado magistrado. porque, assim como pode ser julgado improcedente, pode ser julgado procedente. O destino, o resultado final de uma arguição de suspeição só ocorre quando chega ao final a instrução e o juiz, que aprecia a exceção, profere julgamento, profere a sentença. Então, me parece que hoje, no Brasil, mas isso não é hoje, não, isso é atávico, isso é uma herança que nós temos em razão de como a justiça no Brasil se desenvolveu. É histórico e precisa mudar. Me parece que ainda hoje prevalece esse sentimento dos juízes de que eles se acham acima da lei e acima de qualquer suspeita. Bom, doutor Sérgio, a lei diz que não há distinção entre juízes, promotores e advogados. Não tem hierarquia entre eles e devem se respeitar reciprocamente. A própria lei da imunidade, não só, como nós vemos na mídia, a imunidade que tem o parlamentar para poder falar ali da Câmara, do Congresso Nacional, tem também o advogado, tem também o juiz e tem também o promotor imunidade no exercício profissional. mas, todavia, se verifica na prática que no caso de advogados que, às vezes, até fazendo perguntas que o magistrado se sente ofendido, faz representação ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, e o Ministério Público automaticamente, sem analisar a questão, sem sequer fazer um inquérito policial, na prática, acaba oferecendo denúncia contra advogados que eventuais magistrados se sentem melindrados por suas palavras no exercício profissional, mesmo quando essas palavras não se fazem por imputação. Já vi, pessoalmente, casos em que houve indagação e advogados sendo representados porque fez uma indagação, uma frase terminada com um ponto de interrogação que diferencia a imputação da indagação. e o magistrado remeteu isso ao Ministério Público, tinha se ofendido, ofereceu a denúncia e transcreveu ali na denúncia a imputação terminando ela com a interrogação. Como é que o doutor vê esse tipo de imunidades que se dá aos membros do Poder Judiciário, aos atuantes, ao tripé do Poder Judiciário, advogado, promotor e juiz, mas que na prática não se aplica ao advogado? Também, mais uma vez, é fruto da história brasileira e um pouco da nossa cultura. O brasileiro, infelizmente, é um povo muito melindrado. É um povo que não está acostumado ao debate objetivo. Palavras objetivas são, por natureza, palavras frias, às vezes, duras. E o povo brasileiro, por uma questão cultural, educacional, não está acostumado a lidar e a ouvir isso. Você assiste a um filme americano sem dublagem, com legenda, é comum você ver diálogos e a pessoa só diz uma palavra objetiva e a outra aceita. Um exemplo, não. Não é uma palavra objetiva. existe palavra melhor para exprimir a negativa um desejo ou um não desejo do que não. Se alguém pergunta para você, você gosta de arroz e feijão, você precisa dizer, olha, bem, espera aí, não é bem assim, fermenta, não é necessário, basta dizer, não, está respondido, ponto final, objetivamente. agora você responde não para uma pessoa e a pessoa fica extremamente melindrada, vai achar que você foi mal educado, vai achar que você está sendo grosseiro com ela. Esse melindre é atávico, esse melindre é histórico no Brasil. E os juízes saem do povo, como nós, advogados também, e os advogados são muito melindrados também, você chega numa audiência e faz uma determinada questão ou interfere de uma determinada maneira, o colega já se leva para o lado pessoal e já acha que você está sendo extremamente arrogante, grosseiro, pedante, não é isso, é o objetivo, objetividade. Então, o que acontece hoje, existe uma certa camaradagem entre o Ministério Público e a magistratura, porque a lei dá a eles um tratamento parecido, coloca o Ministério Público ao lado do juiz nas salas de audiência, dá aos membros do Ministério Público prerrogativa de tratamento de excelência como dá aos juízes, eu acho que a autoridade pública deve ser respeitada em razão do cargo que ela exerce, toda pessoa deve ser respeitada pelo fato de ser um cidadão, não, as autoridades, além do respeito natural pelo fato de serem pessoas, elas também são destinatárias de uma reverência em razão do cargo, mas calma lá, respeito é uma coisa, submissão é outra, cidadão brasileiro não é submisso, nós não somos súditos, não há rei no Brasil, há governo, autoridade e o poder emana do povo, de todos nós, todos eles são então nossos empregados, então sem faltar com respeito, temos que mostrar a eles que eles é que devem também respeito a nós em razão dos tributos que nós pagamos para pagar o salário deles, então o que eu quero te dizer com isso doutor Receto é que esse melinde afetado quando se faz alguma pergunta é natural do brasileiro, a gente ainda vai precisar de alguns anos, algumas décadas talvez, para ultrapassar essa cultura, esse ranço cultural e as pessoas entenderem que não também é resposta, que pergunta não ofende, existia quando eu era adolescente um programa do Jô Soares humorístico que a pessoa perguntava o outro ficava ofendido e ele dizia opa, alto lá, perguntar não ofende e não ofende mesmo porque quem pergunta quer uma resposta, assim como quem pede também deve saber que o não também é resposta. Doutor Sérgio, eu fico muito agradecido por expressar aqui aos nossos internautas esse ponto de vista porque na revista Consultor Jurídico que eu mencionei agora e a nossa produção pede inclusive excusas aos internautas por não conseguirem acessar o site e colocá-lo na tela, então os internautas que quiserem acessar, por favor, é www.jur.com.br. vai ver que existe lá um artigo intitulado Razão e Sensibilidade e que foi de autoria de um desembargador federal aposentado e ele justamente fica dando orientações aos advogados menos experientes de como proceder numa sustentação oral, num despacho com magistrado, justamente para evitar os melindres que estão ali sendo assumidos por esse desembargador como existentes na prática, ainda bem que ele admite. Agora, ao invés de estar o artigo ali direcionado aos magistrados para que não fiquem eles afetados, são dirigidos, está dirigido praticamente aos advogados para que os advogados façam essa submissão. O doutor conhece o artigo, pode nos dizer alguma coisa a respeito desse assunto, doutor Sérgio? Conheço o artigo, li o artigo, acho que o artigo é muito bom nesse sentido, é o testemunho de um desembargador que se aposentou há muito pouco tempo, e que tenta passar para as pessoas uma mensagem intimidatória. Ele, em síntese, diz o seguinte, advogado, não haja dessa maneira porque senão você vai prejudicar seu cliente. E isso, para mim, é um atentado terrorista, porque o advogado fala em nome do cliente. E se ele fala objetivamente, mas o desembargador, por uma sensibilidade qualquer, ou o juiz, se sente ofendido e com isso julga de uma maneira que ele não julgaria se tivesse tratado com, vamos colocar, com delicadeza, ele está praticando um ato terrorista, porque ele está afetando, interferindo no destino de outra pessoa, que não é o advogado, é o cliente do advogado, é o representado pelo advogado. Então, eu não posso aceitar. Esse artigo vale a pena ler, porque ele tem, é a prova de tudo que nós conversamos aqui agora, de que existe essa iniciativa de manutenção desse status quo intimidatório para que os juízes possam tudo e todos devam se vergar as suas suscetibilidades. Quando, na verdade, um juiz, esse que se escreve com J maiúsculo, deveria ter a sua vaidade sobre absoluto controle da razão, e distante dos casos que ele julga, para não permitir que os seus julgamentos sejam influenciados pelas suas suscetibilidades, pelos seus melindres, ou pelas suas empatias. Ele tem que entender que ele é o ser imparcial no processo. O advogado, não. O advogado é parcial, ele defende, ele usa a palavra para falar aquilo que o cliente falaria se tivesse capacidade postulatória. Ele tem que defender o interesse do cliente. E, às vezes, ele tem que ser duro, às vezes, ele tem que fazer críticas veementes, e não é pessoal. Ele está se dirigindo a um órgão, e não ao homem juiz, ao órgão juiz. E o homem juiz, que tem a consciência de que atua como órgão juiz, esse deve, preservar o compromisso ético e manter-se equidistante do processo. Doutor Sérgio, vimos no nosso radar jurídico de hoje o ministro Marco Aurélio falando de temas controvestidos, como a união de pessoas do mesmo sexo, essas questões, por exemplo, ele falando da Constituição, o que está posto na Constituição, o que não está. Eu, doutor, Sérgio, pode explicar para os internautas como é que funciona o processo de pensamento do juiz quando vai dar uma decisão? Se ele primeiro forma a sua convicção a respeito do caso e depois vai buscar subsídios para fundamentar a sua posição, ou se ele vai buscar primeiro os subsídios para depois chegar a uma posição e assim fundamentar. Gostaria que o doutor Sérgio fosse o mais breve possível porque nós estamos chegando ao final do nosso programa e inclusive não vamos poder fazer aqui as perguntas dos internautas no ar e pode nos responder essa pergunta, doutor Sérgio? Olha, depende muito do... Se o caso é o caso concreto, o juiz vai ter que formar a sua convicção a partir dos elementos nos autos que são trazidos para ele, porque ele não foi um testemunha, uma testemunha in loco dos acontecimentos e se fosse testemunha in loco não poderia julgar, estaria impedido de julgar. Agora, situações em tese como, por exemplo, como colocou o ministro Marco Aurélio, lei da ficha limpa, união homoafetiva, é possível que ele, como um ser inserido num contexto social, a despeito da posição, da função que ele exerce magistrado, que ele tenha uma convicção formada em função do ordenamento jurídico, que foi o que o ministro Marco Aurélio colocou. Em função da Constituição Federal, união estável protegida pela Constituição, é aquela que se realiza, que ocorre entre homem e mulher, porque é a única apta a ser convertida em casamento e casamento pela Constituição e pela lei só pode ser entre homem e mulher. Agora, isso não implica que a unidade familiar não possa ser constituída por pessoas do mesmo sexo. Isso não implica que pessoas do mesmo sexo não possam constituir sociedade de fato. E essas duas situações, sociedade de fato, combinada com entidade familiar, por si só, por terem previsão constitucional, já geram efeitos jurídicos que são tuteláveis e que por si só também já permitiriam aplacar, aceler uma existente sobre a possibilidade ou não de união estável entre pessoas Desculpa, só melhorando um pouquinho a minha pergunta. Diante de um fato concreto que o magistrado vê ali o caso sob a sua análise e ele pode, diante daquele fato, tomar a posição a favor de uma parte ou de outra parte, ele primeiro toma essa posição e depois vai buscar os fundamentos nos autos para poder sentenciar ou ele faz ao contrário? Olha, ele deve primeiro buscar as alegações de cada parte e as provas que cada parte apresenta, porque as alegações das partes são um projeto de sentença e confinam os elementos do debate jurídico e da questão controvertida sobre a qual o juiz terá que decidir. Ele não pode formar uma convicção a priori e depois buscar um fundamento porque ele estaria incorrendo na falácia do leito de procusto. Ele decide antes e depois ajusta a decisão dele aos elementos que ele encontra no processo. Ele não pode. Se ele fizer isso ele está violando com o dever de magistrado dele. Ele tem o dever de buscar nos autos nas alegações das partes e nos elementos de prova por elas trazido aquilo que vai provocar o convencimento dele em favor de uma ou de outra e nisso decidir assim que ele deveria agir. Infelizmente na maioria dos casos não é assim em que eles agem. A produção está chamando a minha atenção aqui, o tempo já se esgotou excelente aqui a explanação do nosso convidado sobre o tema gostaria que viesse aqui aos nossos estúdios mais vezes e eu gostaria que o doutor Sérgio brindando aqui os internautas que não puderam ter suas perguntas respondidas no ar deixasse com os internautas um e-mail para onde pudesse dirigida e direcionada essas perguntas poderia deixar aos nossos internautas doutor Sérgio seu e-mail e fazer suas considerações finais brevemente por favor? os internautas podem encaminhar o e-mail para a produção e a produção então encaminha para mim e eu na medida do possível das minhas atividades vou respondendo àqueles que forem realmente pertinentes aos nossos temas. Eu gostaria aqui de agradecer a audiência dos internautas agradecer o nosso convidado doutor Sérgio Neymaya e dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui mais uma vez ao vivo com o nosso programa Jurídico News. Boa noite a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.